Salve Maria Santíssima, sejam muito bem-vindos ao último dia da última semana da consagração à Nossa Senhora. Que alegria, gente! Finalmente estamos aqui encerrando a nossa preparação para a consagração à Nossa Senhora. Quero te parabenizar pela sua persistência, quero te parabenizar porque você conseguiu chegar até aqui. Lembre-se que não é por sua força, não, é pela graça de Deus, porque é só Deus mesmo para nos dar força para chegar até o fim, né, naquilo que a gente começa, principalmente na consagração à Nossa Senhora, que é uma preparação que faz o inimigo tremer, que faz o inimigo ficar com ódio. Se você chegou até aqui, é por graça de Deus, agradeça muito a Deus, seja muito grato, agradeça a intercessão da Virgin Maria. E vamos encerrar com chave de ouro, com a meditação acerca dos grandes bens que recebem os que comungam devotamente. A gente vai falar sobre a comunhão hoje, a importância da comunhão, que é Cristo que se dá a nós, na aparência do pão, mas é corpo, sangue, alma e divindade. E bem, hoje nós encerramos as nossas meditações, mas ainda tem aquele vídeo que eu falei para vocês assistirem, que é sobre o dia da consagração. Vocês precisam assistir esse vídeo para entenderem o que vai precisar ser feito no dia da consagração, que será amanhã. Então, vocês assistam esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima ou na descrição também, para vocês irem lá assistir, para entender como que vai ser o dia da consagração, o que tem que ser feito, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui com vocês o livro Limitação de Cristo, de Thomas de Kempis. Dentro ele é dividido em livros, tá? Livro 4, que ele fala sobre o sacramento da Eucaristia. Nesse livro, eu vou ler aqui com vocês o capítulo 4, o ponto 3, que ele vai falar sobre os bens que recebem aqueles que comungam. Quantos bens não tem desdispensado e ainda não dispensais continuamente neste sacramento aos vossos amigos que com fervor vos recebem, ó meu Deus, e amparo de minha alma, reparador da fraqueza humana e fonte de toda a consolação interior. Vós os confortais largamente nas suas várias tribulações, das profundezas do seu abatimento, elevai-os com a esperança de vossa proteção. Reanimai-os interiormente e os iluminais com uma graça nova. Assim, os que antes da comunhão se sentiam inquietos e tíbeos, depois de alimentados por esta ceia celeste, se acham mudados para melhor. E dessa maneira procedeis com os vossos escolhidos para que reconheçam com clareza e experimentem com evidência a grande fraqueza que lhes é própria e quanto recebem de vossa bondade e de vossa graça. Por si mesmos, frios, duros, insensíveis, tornam-se por vossa graça fervorosos, alegres e devotos. Quem, na verdade, poderá aproximar-se humildemente da fonte de suavidade sem dela voltar com um pouco de doçura? Ou quem, estando perto de um grande fogo, não receberá algum calor? E sois vós a fonte sempre cheia e superabundante, O fogo que arde sempre e nunca se apaga. Aqui, Tomás está dizendo para a gente que, através de Jesus, nós crescemos em virtudes. A comunhão é o centro da nossa vida. Então, vamos pensar junto. Se eu estou com dificuldade de lidar com um colega de trabalho, se eu estou com dificuldade de ser mais caridoso, se eu estou com dificuldade de ter paciência com os meus familiares, se eu estou com dificuldade de ser menos guloso, de não cair no pecado da contracastidade, se eu estou com dificuldade em qualquer área da minha vida, o que é a solução? O que é a solução? Confessar, se a gente estiver em pecado mortal, e ir comungar. E comungar, gente, não é só de domingo, não. É comungar o máximo que a gente puder. O máximo que a gente puder, porque é Cristo que está ali. E quantas vezes a gente perdeu a fé? Quantas de nós não estamos perdendo a fé? A gente olha para o Eucaristia e não consegue ver se não tão. Mas a gente não pode ser assim. A gente tem que ter fé, que é Cristo, gente. É Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. E é por isso que ele está dizendo que não tem como uma pessoa se aproximar do fogo e não ficar cheia desse fogo. Não tem como uma pessoa se aproximar de uma fonte de suavidade sem dela sair com doçura. Não tem como a gente não se aproximar de Cristo e sair de lá transformados. Se a gente realmente tivesse noção da grandeza que é a comunhão, de tantas graças que são derramadas na nossa vida quando comungamos, se a gente tivesse essa noção, a gente não deixaria um dia sequer de ir à Santa Missa. E eu não estou falando isso só para vocês que estão me assistindo, eu estou falando isso para mim também. A gente não correria do dia a dia, nas coisas que a gente tem que fazer, a gente vai se esquecendo, a gente vai se esquecendo da grandeza, das graças que a gente vai receber quando a gente comunga. A gente se esquece de que Ele é quem transforma a nossa vida, de que Ele é quem faz com que nós consigamos conquistar virtudes, de que é somente nele que nós podemos ter um apostolado ativo, de que nós, pelos nossos méritos, pelas nossas forças, não somos capazes de nada. Eu lembro de um ponto de São José Maria Escrivá que diz que nós somos um papel que se... um papel como papel de presente, que se rasga e joga fora. Claro que pode parecer muito duro, mas é porque a gente precisa reconhecer a nossa fraqueza, a nossa debilidade, a nossa necessidade de Jesus. E como que a gente encontra Jesus? Na Eucaristia. Na oração e na Eucaristia. A Eucaristia tem que ser o centro da nossa vida. Se eu não consigo ir todos os dias à missa, que eu me esforce para ir o máximo que eu puder. Vou de domingo, mas vou também na segunda se eu puder. É um dia que sobrou um tempo. Um dia... Vamos nos esforçar para que a missa seja o centro do nosso dia. Para que todas as outras coisas se adequem à missa. E não que eu vou à missa só se der. Não. Que a gente consiga colocar Deus no centro. Que a gente consiga colocar Jesus como objetivo principal. O objetivo principal do nosso dia e da nossa vida. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e tudo o será acrescentado. Não deixe com que as preocupações do mundo, com que as preocupações do trabalho, com que as preocupações terrenas te afastem de Jesus. te afastem da Eucaristia. E com isso encerramos a última meditação da nossa consagração. Ai, eu estou tão triste, gente. Eu vou chorar. Eu vou chorar de emoção também. Eu estou emocionada porque... Eu nunca achei que eu fosse ser capaz, e realmente não sou, de fazer tudo isso acontecer, gente. Essa consagração. Todos esses dias. O mês inteiro, juntos. Foi só pela graça de Deus mesmo. Por intercessão de Maria. Porque assim... Eu não tinha condições de estar todos os dias aqui com vocês. Fazendo essas meditações. Eu tive muito medo de não conseguir passar o que era preciso ser passado nessas meditações. Mas me deu uma força, assim, que realmente só pode ter vindo dele. Só pode ter vindo dele. Por isso, eu gostaria muito de agradecer a Deus, a Virgem Maria, e de agradecer todos vocês, do fundo do meu coração, que estiveram aqui comigo todos os dias. Talvez por um dia, falha um dia, volta no outro. Não tem problema. Mas eu quero agradecer de coração. Por tudo. Obrigada porque vocês foram persistentes. Obrigada porque vocês também confiaram em mim pra viver esse momento, né, junto comigo aí, de consagração. E é isso. Sem mais delongas, vamos aí fazer os últimos exercícios espirituais pra que a gente, enfim, se consagre a Virgem Maria amanhã e nos tornemos totalmente escravos de Jesus pelas mãos de Maria. E salve Maria! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Hoje nós vamos rezar a Ladainha do Espírito Santo, a Ave Maris Estela, a Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus e a Ladainha do Sagrado Coração de Jesus. E você deve rezar o Rosário ou pelo menos um terço. Já prepara, prepara a voz, prepara o ambiente, já vai pra um cantinho seu, silencioso, que você possa rezar todas essas orações. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouve-nos. Espírito Paráclito, atende-nos. Deus Pai dos Céus, tem piedade de nós. Deus Filho Redentor do Mundo, tem piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem piedade de nós. Santíssima Trindade, que és um só Deus, tem piedade de nós. Espírito da Verdade, tem piedade de nós. Espírito da Sabedoria, tem piedade de nós. Espírito da Inteligência, tem piedade de nós. Espírito da Fortaleza, tem piedade de nós. Espírito da Piedade, tem piedade de nós. Espírito do Bom Conselho, tem piedade de nós. Espírito da Ciência, tem piedade de nós. Espírito do Santo Temor, tem piedade de nós Espírito da Caridade, tem piedade de nós Espírito da Alegria, tem piedade de nós Espírito da Paz, tem piedade de nós Espírito das Virtudes, tem piedade de nós Espírito de Toda Graça, tem piedade de nós Espírito da Adoção dos Filhos de Deus, tem piedade de nós Purificador das Nossas Almas, tem piedade de nós Santificador e Guia da Igreja Católica, tem piedade de nós Distribuidor dos dons celestes, tem piedade de nós Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tem piedade de nós Doçura dos que começam a te servir, tem piedade de nós Coroa dos perfeitos, tem piedade de nós Alegria dos anjos, tem piedade de nós Luz dos patriarcas, tem piedade de nós Inspiração dos profetas, tem piedade de nós Palavra e sabedoria dos apóstolos, tem piedade de nós Vitória dos mártires, tem piedade de nós Ciência dos confessores, tem piedade de nós Pureza das virgens, tem piedade de nós Unção de todos os santos, tem piedade de nós Seja-nos propício, perdoa no Senhor Seja-nos propício, atende no Senhor De todo o pecado, livra no Senhor De todas as tentações e seladas do demônio, livra no Senhor De toda a presunção e desesperação, livra no Senhor Do ataque à verdade conhecida, livra no Senhor Da inveja da graça fraterna, livra no Senhor De toda obstinação e impenitência, livra no Senhor De toda negligência e temor do Espírito, livra no Senhor De toda impureza da mente e do corpo, livra no Senhor De todas as heresias e erros, livra no Senhor De todo mau espírito, livra no Senhor Da morte má e eterna, livra no Senhor Pela tua eterna procedência do Pai e do Filho, livra no Senhor Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livra no Senhor Pela tua descida sobre Jesus Cristo batizado, livra no Senhor Pela tua santa aparição na transfiguração do Senhor, livra no Senhor Pela tua vinda sobre os discípulos do Senhor, livra no Senhor No dia do juízo, livra no Senhor Ainda que pecadores, nós te rogamos, ouve-nos Para que nos perdoes, nós te rogamos, ouve-nos Para que te dignes vivificar e santificar todos os membros da igreja, nós te rogamos, ouve-nos Para que te dignes concedermos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós te rogamos, ouve-nos Para que te dignes inspirar nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós te rogamos, ouve-nos Para que te dignes criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós te rogamos, ouve-nos Para que te dignes concedermos verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós te rogamos, ouve-nos Para que te dignes fazermos dignos e fortes, para suportar as perseguições pela justiça, nós te rogamos, ouve-nos Para que te dignes confirmarmos em tua graça, nós te rogamos, ouve-nos Para que te dignes recebermos no número dos teus eleitos, nós te rogamos, ouve-nos Para que te dignes ouvirmos, nós te rogamos, ouve-nos Espírito de Deus, nós te rogamos, ouve-nos Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo, envia-nos o Espírito Santo Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo, manda-nos o Espírito Prometido do Pai Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo, dá-nos o Espírito Bom Espírito Santo, ouve-nos, Espírito Consolador, atende-nos Envia o teu Espírito e tudo será criado, e renovarás a face da terra Oremos, Deus que instruíste o coração de teus fiéis com a luz do Espírito Santo Concede-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto E gozemos sempre as tuas consolações, por Cristo nosso Senhor, amém Oração da Ave Mares Estela Ave do mar estrela, de Deus Mãe Bela Sempre virgem da morada, celeste e feliz entrada Ó tu que ouviste da boca do anjo Gabriel a saudação Dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos grangeia Ostenta que és mãe, fazendo que os roubos do povo teu Ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura Extinta os nossos pecados, dá-nos pureza e brandura Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura Para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos A Deus Pai veneramos, a Jesus Cristo também E ao Espírito Santo demos aos três um louvor Amém Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus Senhor tem piedade de nós Jesus Cristo tem piedade de nós Senhor tem piedade de nós Jesus Cristo ouve-nos Jesus Cristo atende-nos Pai Celeste que és Deus, tem piedade de nós Filho Redentor do Mundo que és Deus, tem piedade de nós Espírito Santo que és Deus, tem piedade de nós Santíssima Trindade que és um só Deus, tem piedade de nós Jesus Filho de Deus vivo, tem piedade de nós Jesus Esplendor do Pai, tem piedade de nós Jesus Pureza da Luz Eterna, tem piedade de nós Jesus Rei da Glória, tem piedade de nós Jesus Sol da Justiça, tem piedade de nós Jesus Filho da Virgem Maria, tem piedade de nós Jesus Amável, tem piedade de nós Jesus Admirável, tem piedade de nós Jesus Deus Forte, tem piedade de nós Jesus Pai do futuro século, tem piedade de nós Jesus Anjo do grande conselho, tem piedade de nós Jesus Poderosíssimo, tem piedade de nós Jesus Pacientíssimo, tem piedade de nós Jesus Obedientíssimo, tem piedade de nós Jesus Brando e Humilde de coração, tem piedade de nós Jesus Amante da castidade, tem piedade de nós Jesus Amador Nosso, tem piedade de nós Jesus, Deus da paz, tem piedade de nós Jesus, autor da vida, tem piedade de nós Jesus, exemplar das virtudes, tem piedade de nós Jesus, zelador das almas, tem piedade de nós Jesus, nosso Deus, tem piedade de nós Jesus, nosso refúgio, tem piedade de nós Jesus, pai dos pobres, tem piedade de nós Jesus, tesouro dos fiéis, tem piedade de nós Jesus, bom pastor, tem piedade de nós Jesus, luz verdadeira, tem piedade de nós Jesus, sabedoria eterna, tem piedade de nós Jesus, bondade infinita, tem piedade de nós Jesus, nosso caminho e nossa vida, tem piedade de nós Jesus, alegria dos anjos, tem piedade de nós Jesus, rei dos patriarcas, tem piedade de nós Jesus, mestre dos apóstolos, tem piedade de nós Jesus doutor dos evangelistas, tem piedade de nós Jesus fortaleza dos mártires, tem piedade de nós Jesus luz dos confessores, tem piedade de nós Jesus pureza das virgens, tem piedade de nós Jesus coroa de todos os santos, tem piedade de nós Senos propício, perdoa-nos Jesus Senos propício, ouve-nos Jesus De todo mal, livra-nos Jesus De todo pecado, livra-nos Jesus De toda ira, livra-nos Jesus Das ciladas do demônio, livra-nos Jesus Do espírito da impureza, livra-nos Jesus Da morte eterna, livra-nos Jesus Do desprezo das tuas inspirações, livra-nos Jesus Pelo mistério da tua santa encarnação, livra-nos Jesus Pela tua natividade, livra-nos Jesus Pela tua infância, livra-nos Jesus Pela tua santíssima vida, livra-nos Jesus Pelo teus trabalhos, livra-nos Jesus Pela tua agonia e paixão, livra-nos Jesus Pela tua cruz e desamparo, livra-nos Jesus Pela tuas angústias, livra-nos Jesus Pela tua morte e sepultura, livra-nos Jesus Pela tua ressurreição, livra-nos Jesus Pela tua ascensão, livra-nos Jesus Pela tua intuição, pela tua instituição da Santíssima Eucaristia, livra-nos Jesus Pelas tuas alegrias, livra-nos Jesus Pela tua glória, livra-nos Jesus Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo, perdoa-nos Jesus Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo, ouve-nos Jesus Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo, tem piedade de nós Jesus Jesus, ouve-nos Jesus, atende-nos Oremos Senhor Jesus Cristo que disseste, pedi e recebereis Buscai e achareis Batei e abrir-se-vos-á Nós te suplicamos que concedas a nós que te pedimos Os sentimentos afetivos de teu divino amor Afim de que nós te amemos de todo o coração E que esse amor transcenda por nossas ações Sem que deixemos de te amar Permite que tenhamos sempre, Senhor Um igual temor e amor pelo teu santo nome Pois não deixes de governar aqueles que estabeleces na firmeza do teu amor Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos Amém Ladainha do Sagrado Coração de Jesus Senhor tem piedade de nós Jesus Cristo tem piedade de nós Senhor tem piedade de nós Jesus Cristo, ouve-nos Jesus Cristo, atende-nos Pai Celeste que és Deus, tem piedade de nós Filho Redentor do mundo que és Deus, tem piedade de nós Espírito Santo que és Deus, tem piedade de nós Santíssima Trindade que és um só Deus, tem piedade de nós Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tem piedade de nós Coração de Jesus formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, tem piedade de nós Coração de Jesus unido substancialmente ao verbo de Deus, tem piedade de nós Coração de Jesus de majestade infinita, tem piedade de nós Coração de Jesus templo santo de Deus, tem piedade de nós Coração de Jesus tabernáculo do Altíssimo, tem piedade de nós Coração de Jesus casa de Deus e porta do céu, tem piedade de nós Coração de Jesus fornalha ardente de caridade, tem piedade de nós Coração de Jesus receptáculo de justiça e de amor, tem piedade de nós Coração de Jesus cheio de bondade e de amor, tem piedade de nós Coração de Jesus abismo de todas as virtudes, tem piedade de nós Coração de Jesus digníssimo de todo louvor, tem piedade de nós Coração de Jesus rei e centro de todos os corações, tem piedade de nós Coração de Jesus no qual estão todos os tesouros da sabedoria e ciência, tem piedade de nós Coração de Jesus no qual habita toda a plenitude da divindade, tem piedade de nós Coração de Jesus no qual o Pai põe as suas complacências, tem piedade de nós Coração de Jesus de cuja plenitude nós todos participamos, tem piedade de nós Coração de Jesus desejo das colinas eternas, tem piedade de nós Coração de Jesus paciente e misericordioso, tem piedade de nós Coração de Jesus rico para todos os que te invocam, tem piedade de nós Coração de Jesus fonte de vida e santidade, tem piedade de nós Coração de Jesus propiciação pelos nossos pecados, tem piedade de nós Coração de Jesus saturado de opróbrios, tem piedade de nós Coração de Jesus, atribulado por causa dos nossos crimes, tem piedade de nós Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tem piedade de nós Coração de Jesus, atravessado pela lança, tem piedade de nós Coração de Jesus, ponte de toda a consolação, tem piedade de nós Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tem piedade de nós Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tem piedade de nós Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tem piedade de nós Coração de Jesus, salvação dos que esperam em ti, tem piedade de nós Coração de Jesus, esperança dos que expiram em ti, tem piedade de nós Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tem piedade de nós Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, perdoa-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, ouve-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo Tem piedade de nós Jesus manso e humilde de coração Faz o nosso coração semelhante ao teu Roga por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Deus eterno e todo poderoso Olha para o coração de teu filho diletíssimo E para os louvores e as satisfações que ele Em nome dos pecadores te tributa E aos que imploram a tua misericórdia Concede benigno o perdão em nome do teu filho Jesus Cristo Que contigo vive e reina por todos os séculos dos séculos Amém Estivemos reunidos em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém